A Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar um carro roubado em Piripiri. O motorista foi abordado pelos policiais em uma oficina. Ele contou que não sabia a origem do carro e foi enganado pelo vendedor. O senhor José Alves Pereira trocou o seu Fiat 2012 neste Gol 2014, ainda tornando um paredão de som e mais mil reais. O que ele não sabia é que o veículo estava com registro de furto e roubo e ele teve que vir aqui. A Delegacia de Polícia Civil prestar alguns esclarecimentos. Batei lá em casa com o carro para me vender. Eu digo, eu não compro. Ele disse, vamos trocar nesse outro. Eu digo, esse carro não tem problema não. Falou, não, esse carro não tem problema não. Então nós vamos fazer. Como é que nós faz? Aí fomos se bater. Aí o outro carro, o Fiat, entrou com um paredão e eu tornei mil reais para ele. E aí fiquei com o carro lá. Eu tenho testemunho de dar isso se for preciso. O carro estava com placa clonada. A placa original é PIB 4856, roubado em Teresina, em março de 2015. Acho que é problema de furto isso aqui, né? Então tudo bem. Aí me convidaram para me ir para a rodoviária e eu fui marrer. Lá liguei para ele, Estrela. Aí depois o advogado dele me ligou, dizendo que não era para me envolver o Estrela em Sainão. O homem que trocou o carro com o motorista é conhecido como Estrela e já tem passagens pela polícia por crimes relacionados à venda de carros com origem criminosa. Mas se aquele raio me pagar de qualquer jeito, eu vou querer recadar. Cadê ele, o Estrela? O Estrela, eu não sei de notícia dele mais não. Até o telefone dele parece que está desligado. Mas eu não sei não, não tentei mais ligar para ele não, sabe? Obrigado.